Veja aí o gol do Santos, o gol é de Allan Kardec, depois dessa bela triangulação. 32 do segundo tempo, o Santos fazia 1 a 0, nos pênaltis, canteiros. Botou pra fora. E depois o Rafael fez essa bela defesa no chute de Papa. Léo foi o último a cobrar, Santos fez 4 a 2.